Oi Fibasada, tudo bom com vocês? Gente, pois se não tiver bom, querida, há de ficar porque hoje eu vim aqui pra lá fazer uma coisa Que tudo nós gosta Viemos aqui pra nós analisar as estátuas de cera da turma aí Analisar é um modo bonito de dizer que viemos reparar, né querido? Porque hoje tem cada estátua fubá do céu que ninguém podia falar que é uma estátua de cera É uma estátua de sebo, porque olha, tem cara com uma marcochada com a outra fubá Tem estátua que tá escrita assim, Juliana Paz Mas você bate bem os olhos, você jura que é a zira do planeta dos macacos? Aquele filme, você lembra, fubá? Ai, meu Deus do céu Tomara que as donas das estátuas não fiquem bravas, não mandem xingar nós, né? Porque, ai, só vamos reparar como que é nada Antes de começar a reparar, fubá, se inscreva aqui no canal Não assista esse vídeo de clandestino Não é justo nós caçoar aqui se não tá inscrito Vai caçoar junto comigo sim Porque se eu não for pro céu, vocês também não vão Ai, que pecado falar isso, meu Deus, mentira Aperta o joinha também, fubá, pro YouTube perceber que você gosta de caçoar da vida dos outros Daí ele vai enfiar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, fubá A hora é agora Ó essa daqui, ó É a estátua da Marilyn Monroe Vocês tão acreditando nisso? Essa aqui é a Marilyn Monroe, né, querida? Meu Deus do céu Ficou o cabelinho jogado de lado ainda, diz que Ela acabou de fazer o penteado saindo da tempestade, né? Gente, que Marilyn Monroe feia Senhor Jesus Cristo Parece que até o vestido é feito de sacolinha Olha essa pinta aqui Eu tenho certeza que é um carrapato que colocaram ali Grutaram o carrapato assim, ó Os oito amorteiros que parece que ela bebeu a noite inteira Ai, que estátua feia, fubá do céu Parece que ela levou uma raquetada na cara, gente Olha que situação Depois, a Marilyn Monroe Adorei falar assim, a Marilyn Monroe Depois a Marilyn Monroe Aparece pra quem fez essa... Essa estátua Se assim a gente pode dizer Puxa a perna da pessoa A pessoa quer ir no ratinho reclamar Que tá aparecendo espírito lá no quarto dela Quer chamar Padre Quevedo Padre Marcelo Como que fala aquele nome daquele padre bonito? Ai, não sei O padre louco de bonito que sempre tá aí na internet Vai chamar os vendidos do padre Não adianta Eu, se fosse a Marilyn Monroe Eu aparecia pra essa pessoa Com pedaço de vara Mas eu tava nas costas da pessoa Até a pessoa gritar em inglês Vamos pro outro Judiação da Hebe Camargo Gente do céu Vocês sabem o que é Hebe Camargo Porque eu contei Não sei se vocês vêm sabendo Ela tá uma mistura de Whindersson Nunes Com Leia do Rei do Gado Vai tá com cara, sabe De quando a Hebe Camargo Saiu do SBT Foi estrear na RedeTV E foi ver o primeiro lerite dela Que ela percebeu o tamanho do salário Tanto que tinha baixado Tá com cara de quando ela foi chamar o convidado Entrou outra Alguém que ela não gostava Ela fez assim, ó Tá com cara de quem foi falar Gracinha e solucionou na hora, fubá Imagine, gente Se eu saia Hebe Camargo Vendo um negócio desse Ela mandava apagar a luz do programa Dava um cacete quem fez Depois acendia a luz Arrubava o cabelo Como se nada tivesse acontecido Falava, ai Cadê o convidado? Ai, gente Eu acho que quem fez Fez com carinho Mas carinho só não adianta Carinho só não basta, fubá Olha isso daqui Eu duvido que a Hebe Camargo Ia gostar Ela podia falar que ia gostar Uma hora que ela chegava em casa, querida Ela quebrava um copo na pira e raiva Agora imagina você visitar um museu desse A risadeira que é dentro desse museu, queridos pais Fica que nem quando você tá tentando segurar a risada na reza Que você não consegue O ponto do Brasil Abismado, perpérito com as estátuas Se bate o zóio na estátua da Hebe Você fala assim Jesus Cristo Alguém grita lá do fundo O Jesus Cristo tá aqui, ó Tá do outro lado da sala Você sai do lugar desse assombrado Coitada da dona Hebe, ó E dá a impressão que ela foi num churrasco de gente pobre Serviram uma carne dura pra ela E ela mastigou, 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 mastigou Três minutos mastigando E aquele chiclete de onça não dissolvia na boca E ela tentou embolir o caroço inteirinho, fubá Bateram a foto na hora que tava passando o pescoço Que ela dava assim, ó Não se descia, ela tripa Nesse momento ela tá entalada Meu Deus do céu, gente Olha a cara doida É o Ayrton Senna, não é? Jesus Senhor Jesus Cristo O que que nós podemos falar do fubá do céu? O homem tá parecendo aqueles neandertal Ó o cabelo, tá arrepiado Tá pior que o meu na hora que eu acordo Esse Ayrton Senna aqui tá parecendo aquele sinforoso Aquele bonequinho lá do Chaves com o Chapolin Não sei qual que é, fubá Lembra do sinforoso? Ai, Senhor Jesus Gente, meu Ayrton Senna Não tem esse beijo aí, não Ele tá pura a cara daqueles quem humano Não tá Sabe? Que as pessoas começam a fazer cirurgia Chegou a hora, não tem mais paradeiro Não tem mais o que fazer da vida Já tá tão puxado que não tem mais onde puxar, fubá Daí vai preenchendo, tudo vai ficando desse jeito Tá puro quem humano Depois que a criança pegou e macetou o quem no chão, né? Até o quem gritar Até o quem falar Quem tá fazendo isso? Misericórdia, fubá Eu não consigo falar Eu roubato os olhos É até pecado que eu vou falar agora E o demônio pulou no Chico Xavier de Vorta Encarnou nele, remexeu assim Não tem aquele exorcismo de Emily Rose? Se lançar um filme com a estátua dessa aqui Vai ser o exorcismo de Chico Xavier, querida Esse aqui no máximo ele foi receber uma entidade A hora que a entidade encostou nele Era o espírito de um beldo Um beldo, um miano de beldo mesmo Que a turma bateu os olhos e falou Meu Deus, o Chico Xavier tá orando em língua Tá recebendo alguém de outro país Na verdade aquilo não tava aguentando falar de beldo Muito feio, fubá E a turma ainda fala da Vorta do Chico Xavier Que ele ia aparecer pra dar um sinal Eu acho que a hora que ele foi dar o sinal Que ele bateu os olhos nessa estátua de cera Ele falou Meu Deus, não, jamais O mundo já pode acabar Pelo menos aquele dia que você não tiver boa Sabe, que você tá cansada Esvairida Sucumbida Alguém perguntar pra você Fulana, como você tá hoje? Daí você fala assim Ai, querida Hoje eu tô só o Chico Xavier no museu de cera Eu não tô prestando pra mais nada Ai, senhor Será que é pecado? Quem que é esse daqui, senhor? Ai, achei aqui Mark Luther King Sabe o que ele tá parecendo, fubá? O Gugu desfarçado Lembra que eu tinha o táxi do Gugu? Se pintava e se vestia de homem negro Tá pura a cara do Gugu Você não sabe se é o Mark Luther King Se é uma estátua de São Benedito Se é o netinho de Paula Ou se é aquela Samantha Schmuth lá Aquela que faz a Jéssica do Vai Que Cola Quando ela foi cantar e se vestiu de Michael Jackson Vamos pro mais famoso Espera aí Mark Luther King é famoso Mas vamos Que não vai conhecer mais Nossa, Madre Tereza De qual que tá Perfeita Gente do céu Tá muito feia demais Você bate o zóio na estátua de cera Você jura que ela já tá derretida? Só falta o zóio pra baixo Tá certo que eles quer fazer uma homenagem Mas olha lá, gente Olha a linguinha dela Ela tá aparecendo Sabe o que ela tá aparecendo? O Didi dos Trapalhões, fubá Gente, mas por Deus do céu Olha, é uma estátua de cera E de longe Você bate o zóio e ela tá feia Mas quando você chega perto Parece que tá longe Eu não sei que lugar que é Eu achei num site aqui Que tá várias estátuas de cera Mas não deve tá dentro do museu, né gente? Essas estátuas de cera Deve tá dentro do castelo de Grayskull Porque não é possível O que que essa mulher é aqui? A Eve Camargo? Ou é o He-Man, né? Já que tá falando que tá dentro do castelo de Grayskull Gente, sem saber quem que é essa pessoa Escreve aqui pra mim de baixo Eu não sei quem que é essa mulher Pior de tudo que a gente Se não tiver escrito o nome Você não sabe quem que é Ou é aquela mulher que vende a Top Term No caso, ela comeu o iogurte E a iogurteira junto, né? Ela ficou com dor de barriga Foi brincar com a água gelada Do mar da Noruega, né? A de onde que sai o ômega 3 Ou, sabe quem parece também? Você, ó, e Quem lembrar disso aqui Fubá, tá no grupo de risco Lembra quando tinha qual é a música? Daí o Silvio Santos falava Pablo, qual é a música? Pablo, qual é a música, Pablo? Não parece o menino que virava assim? Fubá e cantava? Vou ver essa daqui Da Princesa Diana Essa Lady Diana, gente Você prestar bem atenção aqui O sorriso dela Tá puro sorriso do Roberto Justus Olha lá, ó Ó a cara dela Tá dando impressão Sabe quando a gente tá Quando você tá conversando Mas você não tá prestando atenção Na conversa da pessoa Você tá longe Mas você fica com um sorrisinho na boca Pra pessoa pensar Que você tá prestando atenção Que essa pessoa falar pra você O que que eu tava falando mesmo? Você não sabe o que você faz, né, querida? Tá puro essa cara aqui Gente, esse é o... O feed de hoje, então Eu espero que vocês tenham gostado Das estátuas de sebo De sebo do de cera Mas parece de sebo, né? Se vocês gostaram Eu volto aqui outro dia Para reparar em outras coisas Outras estátuas Mas, gente Não é possível as pessoas fazerem isso Eu vou ser bem sincero pra vocês Se alguém faz uma estátua de cera minha Desse jeito Meio que derretendo Meio que esquecido no assolto Num dia de calor Eu podia até agradecer Mas na hora eu ia falar assim Viu? Vamos dar uma puxada Que dá uma ribada na cara Levantar a bunda desse boneco Tirar o pé de galinha Arruga Pôr um cabelo aqui Que, né? Vamos dar uma arrumada Se o original não consegue, querida Quem sabe o boneco, né? Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado, fubá Espero que vocês tenham se divertido Muito importante, fubá Trazer mais alguém pro canal Senão você vai ficar que nem essa estátua de cera, viu? É uma leve, assim... Premonição minha Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assitam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Você pode tá mais cansada Você pode tá o Chico Xavier Tchau, fubá Até o próximo vídeo